Olá pessoal, mais uma vez canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, de olho nas moedas de 50 centavos, tem moeda aí de 50 centavos que vale 4 mil reais e ela está circulando. E eu vou mostrar para vocês aqui uma delas e o valor, o valor de catálogo como referência. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder os vídeos que saem daqui do canal todos os dias. Se você não está sendo notificado, verifique o seu sininho, deixe um like de vez em quando em um vídeo, para que o YouTube entenda que você está gostando dos vídeos e ele vai te notificar, senão ele vai parar de notificar vocês. E com vocês dando o like ou comentando, o YouTube notifica mais pessoas. É assim que funciona e eu tenho que falar isso. Até peço desculpa para vocês aí em estar falando isso, mas tem que falar. Então tá bom pessoal, então vamos lá. De olho nessa moeda que vale 4 mil reais. Pessoal, moeda de 50 centavos da segunda família do real tem várias anomalias e erros. É claro que a gente tem que mostrar, falar e mostrar no catálogo, né? Não é da minha cabeça. Então, mesmo que eu não tenha moeda, eu passo a dica para vocês aí. É difícil ter todas as moedas. Eu gostaria de ter todas elas com todas as anomalias, mas é impossível. Tem que ter uma grana legal para poder fazer isso. Então, essa anomalia que traz esse valor de 4 mil reais é muito fácil e simples de descobrir como ela é. Você pega a moeda de frente, girou ela, em vez de vir um valor de face, vem um barão de novo. Então é dois barões nos dois lados, anverso e reverso da moeda. Essa aqui minha ainda é a reverso invertida. Mas não é essa não. Tem que ser dois barões, dois anverso no valor de... Eu vou falar só para que o vídeo não fique muito extenso. Eu estou fazendo um vídeo só dessa moeda. Essa aqui é dois reverso, né? E hoje eu estou falando de dois anverso, que seria... A moeda, ó, dá dois anverso sem data, porque a data vai no valor de face, né, ó. Que é 50 centavos. Então, no caso, seria os dois lados da moeda que vem o barão, que é o valor de 4 mil reais. Essa moeda é muito difícil. Eu nunca vi ela com ninguém. Não tem como falar o número de tiragem, porque ela não tem data, mas ela saiu aí poucas unidades. Ok, pessoal? Então, de olho nessa moeda aqui, mais essa dica aí. Muito obrigado pela atenção, pela visita aqui. Deus abençoe vocês e até os próximos vídeos. Valeu! Obrigado. Obrigado.